Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo para falar de uma coisa muito legal, que é os outros sorteios que terão aqui no blog. Como eu havia dito no primeiro vídeo do VEDA, que eu comecei a fazer no começo de maio, eu havia falado sobre três sorteios que teriam aqui no blog. Um no dia 20, que é da Caixinha de Mimos, que todo dia 20, nesse ano, vai ter sorteio. Então, se você ainda não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar o vídeo aqui. Se pidona mesmo, dá um joinha para ajudar a divulgar meu canal, porque isso ajuda bastante. Inscreva-se aqui no canal. Se você gosta do conteúdo que eu produzo, também compartilha com as amigas. Isso é muito importante, vocês não imaginam o quanto. Isso me ajuda demais, fazer com que cresça essa farofada toda aqui. Mas vamos lá para esse vídeo não ficar muito longo. Então, gente, como eu havia dito, terão três sorteios. Da Caixinha de Mimos, eu vou deixar no bloco de informações. E alguns parceiros aqui do blog, algumas pessoas que eu fiz contato de algumas empresas, resolveram participar também desse ano de aniversário do blog. E isso me deixou muito, muito contente, porque é uma forma bem legal de eu conseguir presentear vocês. Então, eu tenho quatro parceiros que toparam participar desse um ano aí, comemoração de um ano do blog. E a primeira parceira que eu vou mostrar para vocês, assim, a primeira loja, que super topou mandar, assim, dar um presentinho, uma gradinha, né, para vocês. Ela super topou participar aqui desse sorteio. E é essa em Tierce Belly, tá vendo, ó? Eu vou deixar todos os contatinhos aqui no box de informações. Ela é super fofa, super fofa. E ela separou duas peças, assim, a coisa mais linda, gente. Uma é esse colar aqui, ó. Tá vendo, ó? Super lindo. Tá vendo? Nesse tom, assim, olha que lindo que é. Tá vendo? Muito corpo, muito lindo mesmo. E ela, esse colar aqui, é uma das peças que ela separou, de fazer o sorteio. E para combinar com esse colar maravilhoso, ela também separou essa pulseira linda. Olha isso, gente. Olha que pulseira maravilhosa, ó. Vou até colocar no meu braço para vocês verem. Que tudo, que tudo, que tudo. Gente, super combina. Olha isso. Que lindo. Olha o brilho dessa pulseira. E ela é conjunto, tá vendo, ó? Dá para fazer como conjunto mesmo. Olha que lindo que você vai ficar, ó. Uma camisa branca, igual eu estou aqui. Olha, ó. Linda, linda demais. Ela manda para todo o Brasil e é muito legal. As peças dela são de ótima qualidade. Eu sempre compro as coisas com ela. Então, até os partos pá, né? Se não, ó. Já ia faturar. Brincadeira, gente. E eu achei super fofo da parte dela ali. Muito, muito, muito obrigado mesmo por você acreditar no meu trabalho, acreditar no blog. E poder fazer parte disso aqui comigo, que é muito importante. E também eu poder presentear a vocês, meninas ou meninos, né? Aí vai ter que dar para a namorada, para a mãe, para a tia, para a irmã, né? Que estão participando aqui do canal. Tá bom, pessoal? A segunda loja, super bacana. Que tocou, assim, muito, 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 muito participar desse sorteio. Foi a Thaís, da Cream Store. Gente, a loja da Thaís está super fofa. Super gostei da loja. Coisa mais linda. Ela também entrega em todo o Brasil. Então, vale a pena conferir. Tá, ó. Eu vou deixar o contato dela aqui no box de informações também. E eu vou mostrar aqui para essa linda que ela reservou. Ó, ela reservou um ponto. Que está super na moda. Olha isso, gente. Que coisa mais legal. Muito legal, né? E para você ficar super na moda. E essa peça aqui é da Cream Store. Então, eu também vou deixar o link dela aqui embaixo para vocês curtirem a página dela, tudo. E eu adoro as peças da loja dela. São super lindas. E eu fiquei muito contente que ela decidiu ajudar a colaborar aqui com a gente. E um outro parceiro nosso também aqui do blog é a Cosmeticos Matalha. Que vem, ó. Essa é uma loja especializada. Que vende cosméticos. Que vende produtos para esteticistas. Para quem trabalha nessa área da beleza. Então, assim. Eu acho super bacana. Porque tem vários produtos. Então, é uma loja que tem muitos produtos. Ela também tem uma loja online. E aí você pode acessar. Eu também vou deixar o link aqui no vídeo. Você pode acessar a loja e comprar. Se você quiser. Inclusive, lá no blog você tem 10% de desconto em qualquer compra que você fizer na Cosmeticos Natalha. Então, tem o cupom de desconto lá. Aí você clica no ladinho e você vai acessar direto a loja. E aí você usa o cupom. Que você vai conseguir ter 10% de desconto. E isso é super bacana. Porque você pode comprar o que você quiser. E aí, o que você deu para a gente. O que ela deu para poder dar para vocês. Assim, para sortear para vocês. E que eu achei super legal. Vocês já viram esses massageadores. Assim, ó. Que nem, por exemplo, para quem normalmente usa produto. Para fazer controle de celulite. Usa esses massageadores aqui, ó. Até parece um chuveirinho, tá vendo? Mas é bem maciozinho, assim, ó. Né? E aí você passa o produto. Que nem, por exemplo, você vai passar, né? O produto no corpo. E aí você vai massagear com esse... Sei lá. Massageador, né? Então. E aí, gente. Eu tenho dois desse aqui, ó. Já dá para você dar um para a namorada. Um para a mãe. Um para a tia. Para quem você quiser, tem dois desses aqui, ó. Para a gente ir para o sorteio, ó. Que bacana. Logo dois, né? Super legal. Uma coisa que é muito legal que tem na loja da Silvia é a argila. Para quem não sabe, a argila, ela serve para várias coisas, sabe? Ela serve para você fazer máscara de argila. Para você, para secar a espinha, para poder limpar a pele, matar ela. Eles têm a argila deles, tá vendo, ó. E aí também, ó. Aqui tem um quilo de argila que dá para você fazer várias máscaras faciais. E a argila tem vários benefícios. Então, eu também achei bem bacana. E, gente. Tem uma pessoa, assim, super feliz. Super feliz também. Né? Sou eu. E aí, quem faturar esse sorteio vai faturar a camiseta do blog. Olha aqui que lindezinho. Então, somos lindas e a nossa vida é uma farofa. Essa camisetinha diz tudo para mim, porque isso é o significado do blog. Né? Então, cada passeio que eu dou para mim é muito importante. Ninguém diz que seria fácil, entendeu? Mas eu valorizo cada conquista. Cada pequena conquista aqui do blog é muito valorizada. Quem ganhar o sorteio vai ganhar a camisetinha do blog também. E para as loucas do batom, assim como eu, né? Vai ganhar também um batom lindeza, 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 da Mary Kay. Que é o Really Head. Que é um super batom vermelho. A coisa mais linda. Eu já fiz resenha aqui para vocês. Então, também, quem ganhar o sorteio vai ganhar esse batom lindão. Que é presente meu para vocês, tá bom? Então, a camisetinha e o batom é presente meu para vocês. E o outro surpreso, o outro sorteio, que vai ser um sorteio separado, que é o terceiro sorteio aqui do blog, vai ser um ensaio fotográfico feminino. Aqui no blog tem a parceria com o Únicas Retratos Femininos, né? Que ela é especializada em Retrato Feminino, a Ju. E ela é super top. Ela faz vários ensaios fotográficos. Então, assim, mas ela trabalha somente com mulheres. E a gente vai sortear um ensaio fotográfico. Então, eu vou deixar tudo explicadinho, tudo explicadinho lá no blog completo. Quais serão as regras para participar, tudinho. Por isso que é muito importante, gente, você que está assistindo esse vídeo, que for compartilhar com as amigas, com quem quer que seja, leia as regrinhas direito no blog para depois não dizer Ah, mas eu fiquei enganado. Ah, mas que não sei o quê. Gente, por quê? Quando a gente faz um sorteio de um ensaio fotográfico, eu estou aqui em São Paulo. Então, fica muito difícil eu fazer a sorteio de um ensaio fotográfico e você é do Nordeste, do Norte, do Rio de Janeiro, de outro lugar que não seja São Paulo. Então, não tenho como ir, me deslocar, deslocar a fotógrafa para ir até aí, onde você está, para a gente poder fazer o seu ensaio. Entendeu? Então, para o ensaio fotográfico, tem umas regras, algumas regras, para falar algumas delas, tá? Primeiro, é um ensaio fotográfico feminino. Bom, segundo, é um ensaio fotográfico para maiores de 18 anos. Por quê? Porque senão tem que ter autorização dos pais, né, e tudo mais, então fica assim muito complicado, entendeu? Então, tem que ser um ensaio fotográfico feminino acima de 18 anos. E o ensaio fotográfico vai acontecer aqui em São Paulo. A gente programou de fazer um ensaio fotográfico na Avenida Paulista, né? Então, um ensaio meio urbano, meio casual, e a pessoa vai ter que se deslocar, vai ser responsável pelo deslocamento, vai ter, né? Você, quem ganhar, quem for sorteado, vai ter que se deslocar para o lugar, a gente vai marcar a data, tudo direitinho, para poder ser feito esse ensaio. Então, eu vou deixar tudo no blog, vou deixar o link aqui embaixo para vocês lerem o post, leia com atenção, por favor, tá? Para depois ninguém falar, ah, não, isso é injusto, que não sei o quê, eu participei. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter três formulários para preencher. O primeiro é da caixinha de mimos, o segundo é do sorteio desses presentinhos que tem, e o terceiro é do ensaio fotográfico, tá? Aí você vai falar, ah, é muita coisa para preencher. Gente, mas eu não tenho como fazer um sorteio, assim, separado, se eu não separar os formulários. Não tem como, entendeu? Porque, por exemplo, do ensaio fotográfico, só vai poder participar se você for daqui de São Paulo, se você se adequar às regras do sorteio. Gente, uma coisa super importante, esses sorteios, tanto do ensaio fotográfico, como dos presentinhos, vai ocorrer no dia 30, tá? Então, fica ligado aqui, compartilha, preenche tudo, para você poder participar, para não perder, né? Hoje é dia 15, vocês têm 15 dias para compartilhar essas informações, para seguir as redes sociais, para poder participar desses sorteios bem legais, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero muito que vocês participem. compartilhe com as amigas, com a irmã, com a prima, com a Bob, com todo mundo. É muito importante que vocês participem. É uma forma de eu conseguir, sabe, dividir um pouco da minha alegria com vocês e de trazer coisas legais aqui para o blog, para o canal. Então, assim, isso ajuda bastante. Se vocês gostaram, já dá um joinha. Se vocês estão gostando desse tipo de coisa, já dá um joinha aqui para me ajudar. um super beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.